Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são os ases da semana, segunda vez que estou tentando gravar esse vídeo aqui, porque está muito barulho na rua, então nem tirei os hidratantes ali das posições. Primeiro vou mostrar os hidratantes para vocês, não usei muitos hidratantes e não usei também muitos perfumes, primeiro porque eu estava tentando testar, tentando não, eu estava testando mais essa semana os perfumes dos parceiros que chegaram aqui, então eu quero trazer minhas percepções assim de uma forma bem clara para vocês, realmente testar o produto de verdade para poder trazer as minhas percepções para vocês, tá? Então por isso que eu não usei tantos perfumes e também porque eu não usei perfume à noite, gente, eu estou evitando usar perfumes à noite, para que eu dê mais uma desintoxicada, sabe? Eu estou usando muito perfume, usando perfume durante o dia, eu uso perfume durante a noite, então assim, não dá aquele descanso para o olfato, como vocês sabem, eu tenho rinite, sinusite, então eu estou procurando evitar um pouco, tanto que depois que passar essa fase aqui de testes, de algumas fragrâncias, eu estou querendo tirar assim dois dias na semana para eu não usar nada, fora a noite que eu já estou com esse projeto de não ficar usando muitos cheiros, nem suave, gente, realmente não usar cheiro nenhum para dormir, vou tentar fazer isso porque é difícil para a gente que tem costume de passar nosso cheirinho e tal, mas pelo menos assim, uma semana sim, uma semana não, para sempre dar uma equilibrada, tá? E os hidratantes que eu usei da semana, foram esses, tá? Que foi o Florata Simple Love, deixa eu chegar aqui mais perto, que foi do Boticário, esse aqui o cheiro é bem suave, dá para você combinar com qualquer fragrância, qualquer, dá mais suave, é mais intensa, que ele não vai interferir no cheiro, usei esse daqui do Cuide-se Bem, esse ativa, também do Boticário, que tem um cheirinho bem gostosinho, parece algo assim, de tratamento, quando a gente está fazendo tratamento para algo dolorido, sabe? Da pele, tipo, ai, como que eu vou explicar, gente? Como se fosse gelão, mas ele não tem cheiro de gelão, tá? Mas a sensação que ele me dá é essa, mas é bem gostosinho, é bem fresquinho, para dias quentes, eu achei perfeito, tá? Que ele é um gel creme, na verdade, e usei também o meu Lime Flor de Laranjeira, que eu estava morrendo de saudade, fazia tempo que eu tinha usado esse hidratante, agora eu peguei e ele já baixou muito, porque ele está lá no banheiro, então eu uso, a todo banho que eu tomo, eu uso, porque eu gosto desse cheirinho, é um cheirinho mais verde, mais fresco, mas que também dá para combinar com vários tipos de perfume, tá? Usei também o meu Crisca, esse aqui, que eu gosto bastante, esse aqui eu já acho mais complicado de fazer combinações, porque ele tem um cheiro bem intenso, e o Magnifique, também, esse aqui da Eudora, também é difícil de fazer combinações, porque o cheirinho dele é mais intenso, tá? Mas foram os hidratantes que eu usei essa semana, teve um que eu usei, mas entrou no vídeo de acabado que tinha secado, então, vocês sabem que eu não gosto de trazer coisas que secaram, que serraram para trazer nos usados da semana, eu sempre prefiro levar logo direto para os acabados, para não ficar mostrando duas vezes. E vamos aos perfumes, vou mostrar logo os perfumes aqui dos parceiros que vocês já conhecem, que estão aqui, e eu usei. O da Primacial, eu continuei usando aí, o meu Antifrágil, para vocês verem, ó, usei bastante, fiz os meus testes, usei como poucas borrifadas, muitas borrifadas, e usei para ir para a rua, usei para ficar em ambiente climatizado, e aí eu vou trazer para vocês, essa semana, acredito que já saia, as minhas percepções sobre ele, né, que é um perfume com a proposta de ser assinatura, de ser dia a dia, e também do infalível, que também é da Primacial, os dois são de autoria da marca, tá? E eu também usei, usei três vezes já esse perfume, desde semana passada eu tô testando ele, e tô gostando do resultado, e também quero trazer para vocês minhas percepções, esse aqui já, as propostas são totalmente opostas, diferentes, uma proposta de um e do outro, tá gente? Os dois são propostas de perfumes alturas da marca, mas um é mais dia a dia, e o outro mais baladeiro, mas eu quero trazer para vocês, se é isso tudo, se o que foi que eu achei, se é isso tudo que todo mundo fala, tá? E eu vou deixar também para vocês aí, no primeiro comentário fixado, eu tenho um cupom de desconto lá na Primacial, caso vocês queiram conhecer a marca e tal, e usei também, gente, esse aqui na verdade eu usei dentro de casa, com duas borrifadinhas, quem usou mesmo foi o meu marido, para testar, que é o antifrágil masculino, tá? Eu dei duas borrifadinhas só, mas o restante que eu usou foi meu marido, para eu testar e poder falar um pouquinho para vocês aí, que querem, tem interesse de comprar para os amados de vocês, tá? Pronto, gente, foi isso, vamos lá agora, vou, assim, vou mostrar os dois que estão no banheiro, que eu tô usando, que é esse aqui, é o que eu falei para vocês que eu esqueci, a semana passada, o banho perfumado, do Pink Tea, da Mahogany, onde já tá, gente, meu marido, ele usa mesmo, e eu usei, acho que usei poucas vezes, e quando eu coloco lá, ele toma um banho, ele já dá umas borrifadas, é o perfume da gente dia a dia, ó, quando eu coloco no banheiro, vira o perfume dia a dia, de toda hora, e também tá lá no banheiro o Insensatez, que eu coloquei para dar uma baixada, para usar mais, porque tava aqui, eu gosto, mas eu acabava esquecendo de usar, então quando eu coloco no banheiro, a gente acaba usando mais, tá? Eu sei, gente, que a gente não pode ficar colocando perfume em banheiro, tá? Eu coloco, porque esses são de uso diário, a gente usa mesmo, vai usando o tempo todo, então não tem perigo, por exemplo, de ficar lá parado muito tempo, lá no, na temperatura sempre tá mudando lá, né, de chuveiro frio, chuveiro quente e tal, mas eu coloco aqueles que a gente vai usando sempre, sempre, e é fácil de secar, então por isso que eles dois estão no banheiro, mas eu não costumo guardar perfumes em banheiro. E também dos nossos parceiros aqui, da Asa Parfums, que eu também tenho um cupom de desconto, tá aí, é fixado no primeiro comentário, eu usei esse da Asa, que é inspirado, gente, deixa eu ver, esse aqui é no Delina de Parfum de Marley, tá? Esse aqui, eu usei bastante, eu já usei mais de uma vez pra testar pra vocês, como eu disse, eu tô testando bastante esses perfumes, pra poder trazer percepções bem, bem verdadeiras pra vocês, usei o meu Lady Sally, que é inspirado no La Vies Belly, tá? Usei também bastante, ó. E usei o meu La Belly, que é inspirado no Dolce & Gabbana Blue, e também, gente, tô apaixonada nesse cheirinho, mas eu vou trazer pra vocês as minhas percepções de cada um desses daqui separadamente, tá? E também usei o meu inspirado no Inglis Pirf e Fresia, da Diomalone, que é o Bettini, gente, ó, eles me mandaram uma... tipo um decante, né, de 17ml, que ele também tem essa opção, se vocês não quiserem comprar um frasco grande, quiser conhecer, né, pra não dar blind frascos grandes e depois ficar parado e não conseguir usar, eles vendem também essas volumetrias de 17ml, pra você ver se vai gostar, e aí sim você comprar um frasco maior, tá? Então usei ele também, que também vou trazer pra vocês minhas percepções, então foram esses de todos os parceiros, usei, gente, o meu Egeo Cherry Blast, que tá aí a maior confusão, todo mundo falando e tal, quer trazer minhas percepções, gente, mas ele eu só usei uma vez, tá? É uma cereja que eu acho até meio leitosa, é adocicado, não achei um perfume versátil, tá? Por que, gente, não achei versátil? Porque eu acho que num calor muito intenso, se a pessoa não for pra um local climatizado, ele pode desandar um pouco, mas eu gostei da fragrância, tá? Mas eu achei ele leitoso, cremoso, eu achei que essa cereja aqui tá bem cremosa, sabe? Bem como se fosse, não fosse uma cereja sequinha ou uma cereja natura, eu sinto uma cereja leitosa. Então depois eu quero trazer melhor as minhas percepções pra vocês, vou tentar usar novamente essa semana pra poder falar melhor, tá? Com mais propriedade pra vocês. usei também, gente, o meu Essencial Elixir, que vocês sabem que eu tenho maior dificuldade de usar, e eu fiz a combinação aqui com o hidratante do Magnifique, da Eudora, e gente, uma das melhores combinações que eu já fiz, porque o Essencial Elixir é muito seco na minha pele, eu já falei pra vocês isso. O hidratante, ele tem o mesmo cheiro do Magnifique, mas com menos, com um cheiro de cerveja logo de início, menos que no perfume, só que ali eu sinto um frutado, uma coisa mais, não é aquosa que eu quero dizer, gente, é uma coisa que não é seca, sabe? E aí com a mistura aqui, gente, ficou perfeito, recebi vários elogios, vários, vários, vários. Entraram duas pessoas na sala onde eu tava usando, comentou como a sala tava cheirosa, falou do perfume, nossa, recebi vários e eu quero usar novamente. Esse foi um perfume que eu prometi, usufrui mais dele agora em 2022, porque ele ficou parado muito tempo, e é um perfume que eu gosto de sentir o cheiro no borrifador, mas na pele não tava dando muito certo, mas eu descobri uma misturinha agora, que pra mim ficou perfeita. Tentem aí, se vocês tiverem, me contem depois, ou se vocês já testaram também, porque eu acho que muita gente já testou, já tentou fazer essa combinação, ou já fez e gostou, tá? E usei também, gente, o meu Florata Blue, que vocês sabem, que eu ganhei aí. Deixa eu ver se consigo focar. E é um perfume bem versátil, bem dia-a-dia, bem aquele perfume cara de atividade esportiva, de várias coisas, gente, assim, que dá pra você fazer no dia-a-dia, tá? Resolver algum probleminha, não fixa muito, não projeta muito, mas pra dias quentes ele é fresquinho, gostoso, eu acho que super vale a pena. Usei o meu Pur Blanc, que vocês sabem que eu coloquei no meu projeto Seca Frasco, então, durante a semana eu sempre tô tentando colocar alguns perfumes do projeto Seca Frasco. Esse aqui é... Deixa eu ver se consigo focar, gente, que eu não tô conseguindo. Esse aqui é um perfume que eu gosto, clean, limpo, aquele perfume, assim, sabe? Também versátil, que dá pra você usar no dia-a-dia em diversas situações e ocasiões. Usei também, gente, o meu Florata Love, Simple Love, tá? Bem gostosinho, o Versace também. É um perfume que vai na vibe elegante, mas não é aquele perfume que chama atenção. É aquele perfume que, assim, você quer usar algo mais discreto, mas ao mesmo tempo que não te deixe... não vou dizer passar despercebida, porque ele não é um perfume que marca a presença. É aquele perfume que... é... é aquele perfume que não tem erro, sabe? Aquele perfume que você pode usar, que não vai desagradar, não vai incomodar, vai te deixar cheirosa de maneira mais intimista. Versace. É um perfume também que dá pra você fazer diversas atividades no seu dia-a-dia com ele, tá? Testei, gente, esse aqui, ó. O Life Energy, da Rino D. Achei que ele ia ter uma pegada mais fresca, mais frutada, mas eu achei ele com uma pegada bem de perfume masculino. Eu não vou testar mais pra depois trazer pra vocês, tá? Eu esperava ele uma coisa mais aquosa, talvez, menos amadeirado. Talvez tenha sido na minha pele, mas eu preciso usar mais vezes pra poder falar melhor pra vocês. Usei também o meu... cuide-se bem, boa noite. Vocês sabem que eu uso borrifando aqui pela casa e nos tapetes, porque eu não gosto no corpo, mas eu gosto nas roupas de cama, de banho, essas coisas. Eu acho que fica bem cheirosinho o local. Usei também, gente, o meu Luna Valentia, que vocês sabem que é um perfume que eu gosto, mas eu acho que não é tão inovador, é um perfume que não fixa muito, acho que é uma mistura de vários perfumes aqui dentro, mas não deixa ser um perfume ruim, tá? É um perfume gostoso, fácil de agradar, fácil de usar, eu acho ele bem versátil também. Apesar de ter um toque adocicado aí, licoroso, eu acho que é um perfume que dá pra você usar no dia-a-dia tranquilamente. O meu já tá, ó, pela metade quase, porque eu uso com bastante borrifado, gente. Ele não fica forte na minha pele, não. Fica bem tranquilo. Usei também o meu Petite Atitude Libélule, que é um perfume, gente, bem enjoadinho. Vou ser bem séria com vocês. Eu esperava outra coisa desse perfume. Eu não sei o que é que tem nele que eu sinto algo bem sintético. Eu sei que as notas utilizaram os perfumes são notas sintéticas, tá, gente? Mas eu sei que às vezes os perfumes fazem de uma forma tão bem trabalhada que a gente não percebe tanto esse lado tão sintético assim das notas. Mas aqui tem algo que não ficou muito bem equilibrado, não ficou muito bem trabalhado, eu acho que não ficou encaixado direitinho nas notas adocicadas, e ele me desagrada um pouco, né? Ainda bem que é um perfume que não fixa tanto, já tá tão rapidinho, passa a sensação. Usei também esse aqui, ó, o Senses Florales, da Rino D. Eu comprei achando, gente, que ia ser um perfume bem adocicadinho. Mas bem adocicadinho mesmo. Ele é adocicado, mas ele é mais fresco, mais por floral mesmo, confortável. Não chega a ser ruim. Mas não me conquistou tanto, porque eu esperava outra coisa dele, tá? Mas vou testar mais, pra depois falar sobre fixação, projeção, porque eu só usei uma vez. E usei também o meu Cool Vibe. Não. Meu Intense Cool é esse aqui. Esse aqui, gente, é aquele atalcadinho, gostoso, remete a algo limpo, fresco, confortável. Ele fixa muito bem na minha pele. Sei que em algumas peles aí ele deixa a desejar. Eu acho que dentre todos esses lançamentos aqui Intense dessa linhazinha aqui, eu acho ele o melhor, tá? Em questão de, em quesito de fixação e projeção. Gosto dele, assim, acho ele bem dia-a-dia, bem versátil, dá pra fazer atividade física. Ele me remete aí a uma pessoa limpa, cheirosa. E eu usei essa semana. Então, esses foram os meus usados, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Me contem o que vocês usaram. Se usaram alguma coisa que eu também usei aqui, quais combinações vocês gostaram de fazer. Espero que a nossa semana seja, assim, aberta com muita paz, né? Na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, protegendo, iluminando a nós, as nossas famílias, nos dando paz, nos dando saúde, prosperidade e muita tranquilidade no nosso dia-a-dia, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. E aí E aí